Bom, pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa luvinha pra bebê, tá? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos lá, pessoal. Pra fazer a luvinha, eu vou continuar usando a mesma lã, tá? Ainda é o mesmo novelo dos dois sapatinhos, tá bom? Então, continuando usando a agulha número 2.5, tá bom? Então, vamos lá começar. É bem fácil, bem rápido de fazer também. Então, vamos começar fazendo cinco correntinhas, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fechar na primeira com um ponto baixíssimo. E vou subir uma, duas, três. Vou fazer aqui dentro treze pontos altos. Vou ficar com 14 com as três correntinhas que a gente subiu. Então, vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou fazer aqui meus treze pontos altos. Fiz aqui os meus treze pontos altos, ó. E já vou fechar aqui na terceira correntinha. E aí, vamos ficar com 14 pontos altos, tá? Vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, vou pôr um ponto alto. Vou no próximo ponto, vou fazer mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no mesmo lugar, um ponto alto. A segunda carreira vai ser de dois pontos altos pra cada ponto de base, tá bom? Então, fiz aqui, ó, minha segunda carreira, tá? Vamos pra terceira carreira. Vou subir três correntinhas. Vou fazer no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Fiquei com três pontos altos seguidos. No próximo ponto, no próximo ponto, eu vou fazer dois juntos. Aí, vou fazer no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, vou fazer dois pontos altos juntos. Então, vai ser assim agora. Vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. No quarto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Essa carreira toda vai ser assim. Três pontos altos, dois juntos. Finalizei aqui a carreira, ó. Agora, vamos fazer essa quarta carreira toda de pontos altos. Vou subir três correntinhas. E vou fazer, ó, ponto alto pra cada ponto de base. Então, só vou repetir o que tá na terceira carreira. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Sem aumentar, sem diminuir. Só continuo fazendo o crochê aí, de pontos altos sobre pontos altos. Até o final da carreira. Fiz aqui, ó, quarta carreira toda de ponto alto. E agora, eu vou fazer mais quatro carreiras repetidas. Mais quatro carreiras de pontos altos, tá? Vou fazer aqui mais quatro carreiras. Toda de ponto alto, sem nenhum aumento. E volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui a quinta carreira toda de ponto alto. Agora, vamos começar a sexta carreira, ó. Ficou assim. Vamos começar com uma diminuição, tá? Vamos começar assim, fazendo três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Temos quatro com as três correntinhas que a gente subiu. Cinco pontos altos. No sexto, a gente vai fazer o ponto pela metade. E no sétimo, também. Ó, vamos pegar tudo junto aqui, ó. Os dois pontos juntos, tá? Vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. No sexto, a gente vai fazer o ponto pela metade, deixando duas argolinhas. Vamos laçar a agulha no sétimo ponto. Pegamos pela metade novamente e juntamos tudo. No próximo, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. No sexto, fazemos de novo pela metade. Ó. Tá vendo? E aí, novamente, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. No sexto, pegamos pela metade. Pegamos tudo juntos. E aí, vamos fazer um ponto alto. Já estamos chegando no final dessa carreira. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. E os dois últimos, ó. Vamos finalizar com a diminuição. Um ponto alto pela metade. Peraí. Errei aqui. Laço a agulha. Põe no ponto de base. Puxa. Fico com duas laçadas. Laço a agulha de novo. Pego no ponto de base. Puxo. Fiquei com quatro. Vou ficar com três. E depois, tudo de uma vez. E aí, vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Ficando assim, ó. Aí, agora, a gente já vai começar o acabamento. Porque como é pão recém-nascido, até que ficou grandinha, ó. Mas vai ficar bem cheinha. Vai ficar bem fofinha, tá? Então, agora, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos pôr no mesmo lugar mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Vou pular um, dois, três. No quarto, vou fazer novamente. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Vou pular um, dois, três. No quarto. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. No quarto. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, dois pontos altos no mesmo lugar. Pulo um, dois, três. No quarto. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. No quarto. Mais dois pontos altos. Finalizando já aqui a carreira. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três. No quarto. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. E aí, finalizamos com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro leque. E vamos fazer duas carreiras iguais a essa. Leque sobre leque, tá bom? E aí, vamos vir aqui já pra finalizar. Vou fazer duas carreiras iguais a essa. E vou fazer um cordão de 60 correntinhas com dois fios da lã branca. Tá bom? Igual a gente fez no sapatinho. Pessoal, foi assim que ficou a luvinha, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada pelos 27 mil inscritos. Que Deus abençoe vocês. Continua curtindo os vídeos, tá? Compartilhando. Se Deus quiser, a gente chega logo aos 30 mil inscritos. Tá bom? Fazendo os vídeos com vocês aqui com muito amor e muito carinho. Tá? Apesar das dificuldades, mas eu creio que tá nas mãos de Deus e vai dar tudo certo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.